Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tenente Jesus, vou tirar a máscara aqui porque nós estamos em um ambiente aberto e também estamos respeitando o distanciamento social Estou aqui com a Tenente Amanda e com a Tenente Elmira Nós viemos conversar com vocês um assunto muito sério que é sobre a dengue, o mosquito da dengue em si uma doença que assola muitos países de clima tropical Então nós escolhemos o Marco Tinga para falar justamente para representar o mosquito da dengue e retratar um pouco sobre ele A Tenente Amanda irá falar para vocês um pouco sobre o ciclo desse mosquito Olá pessoal, a dengue é causada por um vírus que tem como transmissor mosquito Aedes aegypti A fêmea desse mosquito fica o ser humano porque ela necessita do sangue humano para maturar os seus ovos Assim, ela transmite o vírus que causa a doença A Tenente Elmira vai falar mais um pouco para vocês sobre ele Olá pessoal, estamos vivendo o nosso inverno amazônico período de incidência de muitas chuvas Isso facilita a proliferação do mosquito da dengue aumentando a quantidade de pessoas contaminadas Devido a isso, viemos aqui convidar todos vocês a participar do nosso desafio de combate à dengue E o primeiro desafio é que você monte um vídeo com ações de combate ao mosquito da dengue na sua casa Para isso, o vídeo tem que ter no mínimo 7 segundos e no máximo 15 No tempo de um stories A gente vai receber esses vídeos no e-mail que está aqui embaixo E vamos postar os vídeos Aqueles que tiverem o melhor engajamento vão ganhar premiações Vamos lá? Olá pessoal, olha eu aqui de novo para falar agora sobre o segundo desafio Esse segundo desafio consiste em você criar um panfleto Esse panfleto vai ser um panfleto digital que contém as informativas sobre a dengue Forma de prevenção, os sintomas que uma pessoa tem ao ser infectada e todo o processo de como prevenir a dengue Assim como a parte do vídeo, ele também será divulgado nas redes sociais e aquele que obtiver o melhor engajamento também receberá os prêmios Tá legal? Conto com sua participação Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!